TV Câmara, a TV do povo de Natal. Senhoras e senhores, muito boa noite. Havendo um número legal invocando a proteção de Deus em nome do povo de Natal, eu declaro aberta a presença de sessão solene de entrega do título de cidadão natalense a maior honraria deste poder legislativo ao senhor Paulo Vanderlei Teixeira. De acordo com o Decreto Federal 70.274, de 9 de março de 1972, que disciplina e rege o cerimonial público e a ordem geral de precedência, convido para compor à mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. Convido o senhor Canidé de França, subsecretário de Esporte do Estado do Rio Grande do Norte, que neste ato representa a governadora do Estado, Fátima Bezerra. Convido a senhora Jódia Mello, secretária municipal de Esporte e Lazer, que neste ato representa o prefeito Álvaro Dias. Convido o senhor Rivanaldo de Freitas, que é vice-presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo e representa aqui as federações de esporte do Estado do Rio Grande do Norte. Convido o vereador Hermes Câmara e convido o vereador Robson Carvalho. Por fim, eu peço aos vereadores que sigam até a presidência da casa e conduzam o nosso homenageado até este plenário. O que é que é que é que é o Leão? Está chegando aqui, Leão, vou só pegar lá. Não, está aqui. Quando eu vou lá, Leão? Não, mas é mais solta. Quando, quando... Eu vou só lá e sim pegar uma C para trabalhar também para não correr. E aí? Então, vamos lá. 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 que você chegou onde está, como presidente do Comitê Olímpico, que nos orgulha muito. Pai, tudo de bom, você é um querido, a gente te ama muito, e eu não posso falar muito não, porque eu vou começar a chorar, você sabe que eu sou muito emotiva, e é isso, te amo, felicidade você merece. Por todo o trabalho que você desenvolveu e que você apresentou aqui para o nosso Estado, não só para o Estado, mas para o Brasil, e eu acho que esse é um pequeno reconhecimento por tudo aquilo que você foi feito pelo nosso judô e por nossa cidade. É motivo de orgulho recebê-lo aqui para prestigiar junto com a sua família, e junto com os amigos e com os gestores do esporte aqui do nosso Estado, esse momento aí onde ele vai receber o título de cidadão natalense. Uma pessoa que se dedica a uma atividade como o esporte, que é responsável por tirar muitas pessoas de situações vulneráveis, é sempre uma atividade que tem que se respeitar. Então, o Paulo a vida toda fez isso, tanto no judô como nas outras atividades de gestor que ele executa. Eu acredito que essa é a grande força que ele deu para o natalense, não só o natalense, mas o brasileiro como um todo. Então, um título de cidadão para ele é de grande valia por essa questão esportiva que ele fez para muita gente por esse Brasil afora. E a Paulo eu desejo muita felicidade, que é o que ele merece. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Solicito ao vereador Ernst Câmara, que assuma a presidência desta mesa, enquanto faço as minhas considerações na tribuna em nome desta Carta das Latas. Possendo a palavra ao vereador Cláudio Fernandes, propositor da exceção salarial. Senhoras e senhores, muito boa noite. Quero cumprimentar toda a mesa, que sou do presidente dos trabalhos, que substitui o vereador Edson Câmara. Quero cumprimentar o nosso homenageado, no último de hoje, os presidentes, cometer o link brasileiro, Paulo Manderlei Ficheiro. Cumprimentar o vereador Robson Carvalho. Tanto o vereador Robson, quanto o vereador Edson, atletas, judocas, assim como eu. Incluso as presenças de vossas excelências aqui. Cumprimentar o representante da governadora, o subsecretário da NITER, que representa o governo do Estado. Cumprimentar a secretária de Esportes, secretária Jódia, que representa aqui o prefeito Álvaro Dias. Cumprimentar a Rivanaldo de Freitas, que é vice-presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo. Outorgar um título de cidadão da nossa cidade a alguém é uma enorme responsabilidade. Eu sempre encarei essa prerrogativa que nós vereadores temos como uma possibilidade de trazer para o seio natalense, ainda que de maneira honesta, personalidades cujas histórias de vida são pontuadas por valores como ética, caráter, trabalho e altruísmo. Só assim dignificamos o título e os homenageados. Sempre procurei transformar em natalenses cidadãos que com as suas histórias de vida honrem efetivamente este título. E é por isso que hoje é um dia extremamente especial para mim. Agraciar o nosso amigo Paulo Vanderlei Teixeira é para mim uma imensa honra. Este caicoense de nascimento, que já é nosso conterrâneo norte-riograndense, há tantos anos erradicado em Vitória no Espírito Santo, de onde constrói um legado que orgulha todo o Rio Grande do Norte, sem dúvida é pleno merecedor desta homenagem. O primeiro potiguar a presidir o Comitê Olímpico Brasileiro. Paulo tem no judô a sua base esportiva, algo que, para mim, como atleta desta modalidade, reforça o acerto desta homenagem e o tamanho do meu orgulho por ele ser quem é. E eu quero abrir um parênteses para registrar a importância da concessão desse título também a uma grande figura, que é o nosso Edmar Dantas, que aqui está presente e foi presidente da Federação de Judô do Estado do Rio Grande do Norte. E, em conversa com ele, foi uma pessoa que sugeriu esta homenagem na noite de hoje, e é justo que a gente faça esse registro. Eu sempre defendi o esporte como um instrumento transformador de vidas. Afinal, ele também ajudou a transformar a minha vida. A trajetória pública que trilho desde jovem ratifica esta minha percepção e o meu compromisso com esta máxima, por onde passei e busquei apoiar e valorizar a prática esportiva, uma postura que se coaduna com a história de vida do nosso homenageado de hoje. Desde que se graduou em Educação Física há 50 anos, Paulo coleciona feitos e escreve uma belíssima história no esporte, sobretudo olímpico, e o faz com a autoridade de quem galgou cada degrau desta escada, traçando cada linha com as próprias mãos. Tem no currículo passagens como técnico da Seleção Brasileira de Judô, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92. Teve a missão de orientar ninguém menos que o medalhista de ouro, Rogério Sampaio, nome em contexto do judô brasileiro. E sua carreira foi coroada ainda por passagens como técnico, pelos Jogos Pan-Americanos de 91 e pelos Mundiais de Judô de 91 e 93. De técnico passou a dirigente, tendo presidido a federação e a confederação de judô. Desde 2017, assumiu a presidência do Comitê Olímpico Brasileiro, a princípio de maneira interina. Em 2020, foi eleito de maneira direta para o cargo, vencendo com louvor aquela que é apontada como a mais democrática eleição da história do COBE. Como potiguar, ele sempre teve um olhar diferenciado para Natal, mesmo quando assumiu de maneira temporária o Comitê. Sob seu comando, o COBE promoveu em nossa cidade três etapas dos Jogos da Juventude, entre os anos de 2018 e 2019, sendo uma nacional e duas regionais. Também foi graças à sua atuação que realizamos uma ação de sustentabilidade na Praia de Ponta Negra em 2018, que um ano depois rendeu a Natal o troféu Olimpismo em Ação, entregue pelo Comitê Olímpico Internacional em reconhecimento a projetos que integram atletas sob a égide do espírito olímpico, legado pelo Barão de Colbertinho. Paulo tem este espírito no sangue e mostra isso com atos, palavras e ações, um potiguar que nos enche de orgulho. Por tudo isso, agradeço a Deus a homenagem de lhe homenagear nesta noite e sou grato a Ele por nos permitir, a todos nós natalenses, ter um ser humano da sua envergadura como conterrâneo. Seja muito bem-vindo entre os natalenses, meu amigo, e, como dizemos no tatame, do moregatô. Ouça. Convido o vereador Kleber Fernandes, propositor dessa sessão solene, para reassumir os trabalhos desta solenidade. Aproxima-se o momento de fazermos a entrega do título de cidadão natalense. Eu solicito ao chefe do cerimonial desta casa, Alex Melo, que conduz os procedimentos protocolares. Senhoras e senhores, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Natal. Excelentíssimo senhor presidente desta solenidade, vereador Kleber Fernandes, autor e propositor desta honraria, distintas personalidades que compõem a mesa da diretora dos trabalhos, a qual cumprimento a todos. Em nome da excelentíssima senhora secretária Jódia Melo, que neste ato representa o excelentíssimo prefeito da cidade do Natal, distintas personalidades, ilustríssimo senhor Paulo Wanderlei Teixeira, que nesta noite recebe todas as honras e homenagens da Câmara Municipal do Natal, familiares, amigos, admiradores, é uma imensa satisfação recebê-los. Cumprimento nesta noite a senhora Magnólia Figueiredo, assim fazendo, cumprimentamos os diversos representantes de federações. Nesta noite, sintam-se todos e todas em lugar de destaque. Em nome do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Natal, vereador Paulo Eduardo da Costa Freire, nós cumprimentamos a todos os servidores, a todos os técnicos desta instituição, destacando todo o engajamento da assessoria do excelentíssimo vereador Kleber Fernandes. Senhoras e senhores, neste momento, eu passo a reproduzir o que consta no título que será entregue em instantes. Câmara Municipal de Natal, a Casa do Povo, a sua casa. Cidadão natalense, o presidente da Câmara Municipal de Natal, no uso de suas atribuições legais, resolve conferir ao senhor Paulo Vanderlei Teixeira, o título honorífico de cidadão natalense pelos relevantes serviços prestados à cidade do Natal. Palácio Padre Miguelinho, em Natal, 8 de março de 2022. Conseguindo a sua assinatura, o excelentíssimo vereador Paulo Eduardo da Costa Freire, presidente desta Casa Legislativa, e o excelentíssimo vereador Kleber Fernandes, autor desta propositura. O decreto legislativo é o de número 1540-2021, aprovado em unanimidade por este Parlamento e publicado no Diário Oficial deste município. Neste momento, eu já convido o excelentíssimo vereador Kleber Fernandes a se posicionar à frente da Mesa Diretora dos Trabalhos para a entrega da honraria. Queremos convidar para compor o dispositivo de entrega aos familiares do nosso homenageado. por gentileza. Senhoras e senhores, neste momento, convido o grande homenageado desta noite, o senhor Paulo Vanderlei Teixeira para se posicionar à frente da Mesa Diretora entre o parlamentar e os seus familiares. Com a entrega do título, a partir deste momento, o senhor Paulo Vanderlei Teixeira é oficialmente cidadão natalense. O vereador e o nosso homenageado permanecem e os demais familiares retornam aos seus assentos. Quero, neste momento, convidar o excelentíssimo vereador Robson Carvalho e o excelentíssimo vereador Hermes Câmara para se posicionarem à frente do dispositivo. Senhoras e senhores, neste momento, os parlamentares integrantes do Poder Legislativo Municipal de Natal farão a entrega simbólica da bandeira da nossa cidade, representando assim a cidadania adquirida. feita a entrega, os parlamentares e o nosso homenageado retornam para os seus assentos. Ao oitavo dia do mês de março do ano de 2022, fica registrada a homenagem do Poder Legislativo Municipal de entrega de título honorífico de cidadão natalense ao senhor Paulo Vanderlei Teixeira. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Kleber Fernandes, antes de repassar os trabalhos à vossa excelência, gostaria de parabenizar a todas as mulheres aqui presentes pelo Dia Internacional da Mulher. Parabenizo vossa excelência pela iniciativa, assim bem como o nosso homenageado, e já retorno à condução dos trabalhos. Convido agora o nosso homenageado, Paulo Vanderlei Teixeira, agora oficialmente cidadão natalense, para proferir o seu discurso. Saudações Olímpicas. Eu gostaria de saudar a mesa aqui composta, saudando e cumprimentando os vereadores Kleber Fernandes, Robson Carvalho, Hermes Câmara. Saudar também e cumprimentar o senhor Francisco Canider de França, que é o subsecretário de Esporte e de Loazer da Secretaria do Estado da Educação. A senhora Jódia Ferreira Santos, secretária de Esporte e Lazer de Natal. Saudar e cumprimentar o nosso vice-presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo, Rivaldo de Freitas. Saúdo a todos os meus familiares, que me honram com suas presenças, cumprimentando a minha querida prima, Fátima Pereira. E ao saudá-la, eu faço referência ao Dia Internacional da Mulher, que é hoje. Aos muitos amigos aqui presentes, que me honram com suas presenças, quero cumprimentá-los, saudando os ex-presidentes da Federação de Judô do Estado. O meu amigo, eu acho que ele não está presente aqui, o Fábio, Edmar Dantas, Carlos Alberto Barreto, e o Tibério Marimbondo. Ilustríssimo vereador de judoca, faixa preta, Kleber Fernandes. Eu quero agradecer pela indicação para receber esse título de cidadão natalense concedido por essa casa. Estou alegre, feliz e orgulhoso com essa homenagem e muito honrado com esse título. O meu saudoso pai, o seu Teixeira, e também o muito querido e saudoso primo, Chiquinho, irmão mais velho dos meus primos aqui presentes, que certamente estão nos vendo aqui e, se possível, talvez comemorando, não é, da forma deles, e comentando alguns dos muitos acontecimentos e causos que nós três tivemos juntos. A minha relação com o Rio Grande do Norte começou com a decisão dos meus pais, do seu Teixeira e do nosso socorro, em começar a sua vida na cidade de Caicó, onde eu nasci, exatamente na metade do século passado. Isso que vale a dizer que eu sou uma pessoa secular, que tenho muito mais passados do que futuro. Mas eu digo a vocês que eu vivo cada dia como se fosse o último. Algum dia, com certeza, isso vai acontecer. Não tenha dúvida. Mas falar de Natal é diferente de falar de Caicó. A minha trajetória aqui em visitas à cidade do Natal sempre foi por motivos familiares e esportivos. Já em 1978 eu estive aqui como técnico da seleção de judô do Estado nos antigos... Aliás, eles reviveram agora os Jebes, Jogos Escolares Brasileiros. Alguns aqui devem ser contemporâneos da época. Então, desde essa época, os anos 80, os anos 90, eu sempre, com o mesmo motivo, uma atividade esportiva, em Natal, claro, eu vou, tem minha família lá, esteve sempre presente nesses anos todos, nessas últimas décadas. Já estive muitas vezes como presidente da Federação de Judô do Estado e Espírito Santo. Vinha chefiando a delegação do Estado e para participar de eventos nacionais aqui. Natal realizou bastante eventos nacionais aqui na gestão do presidente, na época, do Edmar Dantas, depois, pelo caso Alberto Barreto, fizeram muitos eventos aqui. Participei aqui algumas vezes da Copa Natal. A Copa Natal era um evento nacional que trazia aqui ao Estado do Rio Grande do Norte, a cidade natal, todo o Brasil. evento magnífico. Foi um evento... Nós tínhamos, naquela época, a Copa São Paulo, que não tinha esse nome, tinha a Copa Rio de Janeiro, muito famosa, e a Copa Natal. E eu participei disso aqui com alguns dos meus atletas. Naquela época, se podia, fretava-se um ônibus e botava a garotada dentro do ônibus e viajava pelo Brasil todo e não acontecia nada. Eu duvido que os pais tenham mais confiança de deixar acontecer. dessa forma. Não acontece mais. Mas nós vivemos essa época. E nesse período todo que eu estive aqui, inclusive como presidente da Confederação do Judô, promovi eventos aqui na cidade natal, e em reconhecimento à qualidade dos profissionais do Judô em Portuguares, alguns ascenderam a cargos e posições internacionais. Eu posso citar aqui os árbitros internacionais, o Carlos Alberto Barreto está presente ali, o Laedson também está por aí? Laedson, lá atrás. Teve técnico daqui, o Emerson. Emerson foi técnico de uma seleção brasileira de dono, um pan-americano, Salvador, acho que foi no ano 2003, por aí assim. Agora, nos anos recentes, as minhas visitas são mais esporádicas e mais curtas. Essa, por exemplo, já estou voltando praticamente, praticamente não, quinta-feira de manhã. É sempre muito corrido por conta das atividades, da agenda que a gente tem. Mas é muito intenso quando eu venho aqui, é querer ver todo mundo, conversar com todo mundo, os primos reclamam porque eu não dou atenção, que eu não vou aqui, não vou ali, mas enfim. Desde que eu fui presidente da Confederação de Judô, e agora como presidente do Comitê Olímpico do Brasil, eu sempre tinha muita atenção, vereador Kleber, com a região Nordeste. Trouxe, quando presidente da Confederação e como presidente do Comitê Olímpico, muitos importantes e bons eventos aqui para a cidade. E sempre que tem oportunidade, eu pratico isso. Eu entrei no Comitê Olímpico e entre algumas metas era de jogar o Comitê Olímpico, as ações do Comitê Olímpico para todo o Brasil e não ficar concentrado só na região Sudeste e na região Sul. No mês de dezembro, nós realizamos um grande evento nacional que foi em comemoração, em reconhecimento aos nossos atletas, não só os atletas da atualidade, mas o atleta do passado, como o Raul da Fama e os técnicos. Nós fizemos esse evento na cidade de Aracaju. e agora foi o Prêmio Brasil Olímpico, um prêmio de mídia muito importante e de valorização dos atletas. E este mês, agora, dia 19 e 20 de março, iremos realizar em Salvador o segundo congresso olímpico brasileiro. é um congresso que, em função das restrições da pandemia e tal, está limitado a 700 pessoas, já temos as 700 pessoas. E que envolve não só os profissionais de educação física, atletas, atletas, cientistas do esporte, gestores esportivos de todo o Brasil. e vamos ter palestrantes mais renomados em nível nacional e internacional. Agora, em Salvador. Nunca aconteceu isso antes. Então, em menos de seis meses, dois grandes eventos na região Nordeste. Bom, eu não quero me alongar muito, mas eu tenho que fazer uma citação aqui que não estava no script. Uma pessoa aqui dentro, nesse recinto. Aliás, são várias pessoas importantes na minha vida. Muito importante. Tem muita gente aqui que fizeram parte do meu começo, do meio, e estão fazendo a parte agora da continuidade. Mas um especial foi um grande amigo meu. Foi, não é. Um grande amigo meu. Um teimoso. Teimoso. O cara é teimoso. Gente, eu assumi o judô brasileiro e foi numa época coturbada. muito antagonismo da antiga gestão e tal. Então, houve a necessidade de a gente afastar algumas pessoas, mesmo aquelas pessoas que a gente sabia da competência, da capacidade de realização. E ele entrou de gaiata nessa onda e ficou um tempo afastado. Mas ele é muito teimoso. Ele começou tudo de novo. É, na época, o técnico da seleção brasileira principal e começou de novo. Começou lá num tatamezinho, junto com a garotada, e foi indo. Daqui a pouco, o cara me aparece com a campeã olímpica. Falei, nossa, o bicho é danado. O bichinho é encardido mesmo. E está vivendo aqui agora no Rio Grande do Norte. Foi um amigo meu. Nós tivemos várias passagens na seleção brasileira de judô. eu era o técnico adjunto, eu tratava das equipes de base, de juvenil, campeonato pan-americano. Fui crescendo junto com ele. Ele foi o técnico da seleção brasileira de judô principal em 88, quando o Aurélio Miguel foi medalha de ouro. E eu fui o técnico da seleção brasileira em 92, quando o Rogério Sampaio foi medalha de ouro. É um grande amigo, realmente. É um combatente de judô. Geraldo Bernardes. Ele está ali no cantinho. É, Geraldo. Levanta a mão aí, Geraldo. Pessoal, coitinho. Vereador Kleber, eu já disse no começo que fiquei muito contente, alegre, sinto-me honrado, realmente. Eu me sinto em casa. E é verdadeiramente a minha casa. Mas esse pessoal aqui é a minha família, não só a família mesmo, mas o pessoal da família do esporte, do judô. E fiquei impressionado. Três vereadores três judocas. Espetacular. Então, eu quero dizer para vocês que eu me sinto realmente, concluindo a minha fala, que Natal tem uma contribuição muito importante na minha vida. Eu, hoje, tenho a posição de presidente do Comitê Olímpico do Brasil, mas foi uma trajetória longa, como bem mencionado. Algumas coisas que eu nem me lembrava mais, porque o meu lado me lembrou aqui. mas a cidade de Natal tem essa contribuição importante na minha trajetória esportiva e profissional. E, de fato, essa homenagem, esse título, eu me sinto cidadão natalense. De fato, e agora de direito. Muito obrigado a vocês. Bom, faço agora um agradecimento especial ao cerimonial desta casa, pelo empenho, pelo engajamento na realização desta solenidade. Agradeço também a presença dos nossos amigos, companheiros de esporte do judô, principalmente aqui, os ex-presidentes da Federação do Judô do Estado do Rio Grande do Norte, bem como o atual presidente, que estão aqui prestigiando esta solenidade. fazer também o registro aqui do nosso sensei Geraldo, uma satisfação tê-lo aqui na noite de hoje, participando desta solenidade. É uma grande referência para todos nós que somos do esporte. Agradecer, em especial, a Edmar Dantas e a Tibério Maribondo, que são dois grandes amigos que também contribuíram muito para a realização desta solenidade. o nosso presidente Ebert Shaolin, aqui presente, em nome dele, cumprimentar todos os ex-presidentes da Federação do Judô, aos representantes aqui do governo do Estado, da Prefeitura do Natal, a representantes de outras federações esportivas do Estado do Rio Grande do Norte, cito aqui a atleta Magnolia Figueiredo, também grande referência do nosso esporte aqui presente na noite de hoje. Uma noite muito prestigiada, uma noite emblemática que marca a história do nosso esporte, com essa homenagem, fazendo com que hoje tenhamos aí um novo cidadão natalense que honra, que orgulha a nossa cidade, o nosso esporte, pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, fica aqui o nosso agradecimento também à assessoria do nosso mandato, aos técnicos envolvidos que organizaram de maneira atenciosa esta solenidade. Ficam convocados os vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que acontecerá amanhã, 9 de março, quarta-feira, no horário regimental. O registro dessa solenidade estará disponível nas redes sociais, oficiais da Câmara Municipal do Natal. Depois, ficará disponível também a gravação desta solenidade no YouTube da TV Câmara. Então, aqueles que queiram também depois compartilhar com amigos e familiares que não puderam estar presentes, pedimos desculpas pela demora no início da solenidade em virtude de problemas técnicos com a nossa TV Câmara e agradecemos a presença de todos os senhores e as senhoras. Então, tenham todos uma ótima noite. Muito obrigado a todos. TV Câmara A TV do povo de Natal